Fala galera, tamo aqui no pavlov Opa Cara, tamo aqui treinando no pavlov No pavlov meio largado, né Mas fazer o que? Team deathmatch, mano, de AK-47, irmão Pra poder meter o louco Pra poder fazer os esquema bruto Parece que eles mexeram um pouco no... Na AK-47, mano Tá ligado? Peraí que tem um cara aqui Matei Parece que eles mexeram na AK-47 O recolho dela tá muito... Eita, que isso? Caraca, o cara lá do lado me pegou, velho Parece que eles mexeram no recolho, mano Pô, parece que ela tá tremendo muito mais que o normal Mas... Tá beleza, né, fazer o que? Cara, eu vou aproveitar aqui, mano Os cara matou E subi direto Na escadinha aqui, mano, os cara vem Matei dois Já joga granada E vai Tem que ficar no cantinho O segredo é ficar no cantinho desse mapa aqui, irmão Só metendo bala nos caboclo Acho que vai vir um cara aí, hein Acho que vai vir um cara aí, hein Aí, ó Beleza O quê? Nossa, mano Cara, o lag tá me arrebentando com força, mané Vocês viram? Deu um TP do nada, velho Caraca, velho Eu morri Caraca Mano, como que? Ah, pelo amor de Deus Como é que não pegou na cara do cara, velho Deixa eu pegar um negócio Mano, eu gosto muito De botar uns silenciadores assim Pra poder, tipo Sei lá, parece que a mira fica melhor pra mim, cara Tá ligado? Não sei porquê, velho Mas sei lá Parece que fica mais fluido Tem um cara atrás Ah, não tem, não Mas os caboclo aqui, mano Os caboclo tá bom, tá? Vou mentir pra você, não Os caras tão jogando bem Tô gostando Tem ninguém aqui, não, né Hum, quase que eu peguei aquele cara Opa, caraca Não, nem vi, mano Nem vi que os caras tinham chegado aqui dentro Ah, para Filha da mãe roubou meu kill, mané Tem um cara aqui, ó Olha o lag, olha o lag E eu matei, hein E olha o lag, velho Deixa eu trocar aqui, mano Eu vou Hum, errei tudo também, hein É, mano Rapaz O lag tá de matar, velho Ah, mas tá dando pra fazer uma jogatina legal Uma jogatina da hora Ia ser maneiro, mano Se essa arma aqui Ela tivesse como colocar um Opa O que que aconteceu? O cara bocou, velho O cara ficou com a bunda virada pra mim ali, mano Tá ligado? Ah lá, mano Pra mirar assim, cara É uma delícia Aí, tá vendo? Isso que eu Isso que é foda, mano Eu já tinha passado Do lugar ali, mano E os caras Ainda me deu um balaço na boca Ah Mas tá bom, né Opa É, tiro no Foda-se Tirei no você mesmo É isso aí, meu irmão Fica de boa E aceite Caraca, velho Me cegaram Me cegaram Agora voltei ao normal Parceiro Beleza Ai 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 Me pegou, velho Ele apareceu justo no cantinho Que não dava pra poder aparecer, velho Opa Morto Tem um cara ali E ainda conseguiu me matar Tá ligado? Te falar uma coisa, velho Tem um cara aqui, ó Ah Vem, 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 vem Aparece aí Aparece aí Duvido se aparecia Aí tem um outro pilantra lá em cima, mano Vamos lá Vamos tentar ir lá, né Tentar matar esses caras Tem que controlar mais recói Caraca, velho Não vi o maluco ali, você acredita? E o cara Mano, o foda é que esse time Eu tô vendo que esse time Opa Atirei no cara sem querer É isso aí Faz paz da vida É Puta que pariu Matei o cara, velho Matei o cara do time, mané Tá bom, velho Nossa, mano Os caras não matam aquele maluco ali em cima, não, cara? Caralho Peraí que eu vou ter que resolver isso aqui Eu mesmo Aí o cara baniu eu Tentando baniu eu, mano Quem que é esse cara? Erro? Se eu ver esse maluco eu vou matar ele de novo Só pra ele aprender Pra ele não tentar me Me arrebentar Toma Foram quatro só aqui em cima Rapaz Cadê esse maluco? Ele vai tentar me matar de novo aí Vou dar um tiro na boca dele aí Pra poder ficar esperto Tentar me quicar o quê, ô gringão? Tentar me quicar o quê, gringão? Ninguém me quica não, meu rapaz Olé Explosão Matei Só vai Só vai Mete bala Mete bala no pilantra Mete bala e vai Mete bala e vai Bora, bora, time Bora Bora que o bagulho tá feio Matei um Matei um Zé Ruela Já mira Já mira Já entra tirando Já entra tirando Não dá? Não dá? É... Como é que fala? Abertura pros caras não, mano Bora, 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 meu filho Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora Isso aí, isso aí Bobeou, tomou Bobeou, tomou Já joga Granadex E vai Matei Esse maluquinho Tá me irritando Esse cara aí, velho Ih, maluquinho chato Tem umas arminhas, mano Que você bota umas miras O bicho fica legal O bagulho fica legal Me ajuda Me ajuda, viado Me ajuda Me ajuda Eu falei que eu ia te matar Seu vagabundo Seu filho da puta Ai, velho Ai, mano Eu falei que eu ia matar o cara Eu disse que eu ia matar o cara O cara não me escutou, velho Ai, velho Vamos lá pra Sibéria, irmão Bora fazer um TDM lá na Sibéria, velho Caraca Desculpa Caraca No meio da gameplay, velho Não faço um trem desses, velho Bora, bora testar aí Essa gameplay é de AK, né, velho Então Vamos lá, né Os caras tão passando ali, mano Eu vou pra cá Tem que ter estratégia Tem que ter estratégia Então vai, vai Aquele ali teve a mesma Tá de 12, velho Aí não Aí não, parceiro 12 Jurava que eu tinha escutado Ai Acontece muito disso De matar na mesma hora Que morrer, tá ligado É complicado É complicado É complicado, parceiro Mas É a vida, né Falei que eu ia matar Que maluco lá, velho O maluco deve ter ficado estressado Tinha nada a ver com o negócio Tá Opa Caraca, de novo, mano Toda hora isso O Puff Love tem que arrumar Estreio de matar e morrer Olha o lado que eu tô nascendo aqui Vou ficar atrás desse parceiro aqui Bora Isso Bora, bora Para de gracinha Para de gracinha Que maluco e vamos Beleza Ai Tomei Caraca, tinha dois aqui Oxi Assim não, né, mano Assim vocês me Me desrespeitam Bora Opa Tem um bagulho aqui Caraca, tem um cara Ih, tá nóis O maluco tomou só uma, velho Ele só tomou uma na pança Granada Caraca, velho Matei o cara sem querer Mano, acontece muito disso, tá Só pra avisar, velho Acontece muito disso aí Você matar os caras sem querer nesse jogo, mano Fazer uma play Fazer uma play sem querer E matar geral do seu time Ai, caraca Ai, caraca Tô oitado do maluco, velho O maluco virou purê Ah, matei dois Matei dois Boa Uh Aí sim Aí sim Que delícia Já pego a granadinha aqui, ó Ó, vai vir um cara ali Vai vir um bagulhão ali Vai vir um cara ali, ó Caraca, tinha um cara do meu lado, mano Essa arma aí é sinistra Essa metralhadora leve, velho Gigantesca Mano Que isso Que isso, velho O cara pegou de pista o como? Deixa eu vir pra esse lado aqui Eu joguei no lugar errado aqui Ó Olha, ó Ah, mano Cara, e perdi pra metralhadora leve Brincadeira um negócio desses Metralhadora leve tem o maior recoio O bagulho do cara tá ali Matei Caraca Continuou vendo, continuou vendo Tem maluco ali Deixa eu recarregar Tem um cara ali olhando Eita Tem um cara aqui Olha aqui Aqui, aqui Rapaz O bagulho tá legal Opa Hum Mano, esse maluquinho de pistola Tá me irritando, velho Deixa eu colocar também Testar uma Ficar com um pouco da Como é que fala? Como é que é o nome? Da Desert Eagle, velho Bora Hum Hum Essa aqui é melhorzinha Melhorzinha quando você tá com duas, mano Esse cara aí é ruim Pra o cara não me matar Mano, cadê a minha pistola, velho? Tô arriscando pegar uma faca aqui, velho Ah Tinha um cara atrás? Putz, se eu tiver chegado do outro lado, mano Deixa eu fazer o seguinte Cadê, cadê, cadê a pistola? Colocar essa E essa Yes Duas dessas aqui, bacana Vai ver como é que não dá um dano sinistro Playboy O bagulho aqui é louco Só vai ver, vai ver Se liga Ó Tem ninguém Caralho Tem que ser de perto, mano Matei Caraca, você viu, né Vocês viram como é que é forte, né, mano Tem que ser mais de perto possível Pra poder o bagulho pegar forte mesmo Se não, o bagulho não pega, não Deixa eu vir pra cá, mano Que aí eu vou e passo por trás aqui Ah, olha isso Tá vendo? Foi rapidão o movimento E o tanto de dano que eu tirei Cadê o cara? Morreu? Morreu Acho que morreu, né Deixa eu confirmar Não, morreu mesmo Dá muito dano, cara Não deu um on-hit? Mano Impressionante Como é que eu não matei o cara Morreu Teve oportunidade, hein, filho Teve uma oportunidade boa Ai, meu Deus Ah, velho Tava de longe, cara Isso aqui tem que ser de perto Olha onde é que eu fico toda hora nascendo também Opa Opa Hum Não dá Mano, tem que ser muito de perto Esse mapa, infelizmente Por causa desse Team Deathmatch, mano A gente tá nascendo muito longe, cara Do outro time E aí eu não tô conseguindo dar aquela chegada Vou ter que trocar de arma mesmo É Vou riscar não Tô com cinco tiros Mano Isso aqui que aconteceu Não faz sentido Isso aqui eu tenho certeza Absoluta Que eu acertei, mano Sai da frente, ô Caraca Não deu pra atirar direito no maluco Tem que mirar um pouco Tem que treinar um pouco mais Pistoleta, mano Tô muito ruim Olha essa cara do meu lado, velho Caraca, pelo menos eu fico em primeira, né Dezoito barra dezessete Tá bom, né, mano Maluco O time de vez em quando É sinistro, velho